Nós precisamos reaprender. É como se a gente estivesse reaprendendo a andar. Ou seja, porque todas as conquistas que nós fomos tendo desde a Revolução Industrial, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, todas as conquistas, o estado de bem-estar social construído, tudo isso está sendo consumido. E é com uma certa tristeza que eu vejo nos jornais, aumentou a acumulação de riqueza nos Estados Unidos, aumentou a acumulação de riqueza na Europa, aumentou a acumulação de riqueza no Brasil e aumentou a pobreza em todo o mundo. Então eu acho que nós estamos num momento em que nós, dirigentes sindicais, nós do movimento social, precisamos nos indignar e passar essa indignação para a sociedade, para a gente se reorganizar. Quem sabe com muito mais força, quem sabe com muito mais vontade de brigar. O futuro é um sonho, é uma coisa que nós vamos buscar. É uma caminhada que nós precisamos dar para dizer para a classe trabalhadora, o mundo não prescindirá de trabalhadores, mesmo que descubram um jeito de morar no espaço. Vai ter que ter alguém para construir o foguete, vai ter que ter alguém para fazer comida para se comer nesse foguete, e vai ter alguém para fazer comida no outro mundo que os ricos pensam que vão encontrar. Mas nós, trabalhadores, precisamos brigar para construir o nosso mundo aqui, aqui na Terra, onde nós nascemos. Porque eu acho que a construção do mundo novo que nós queremos construir, depende de nós, depende de cada um de nós levantar a cabeça e não ficar chorando o tempo ruim. Acreditar que cada passo vai construir a nova caminhada que nós queremos fazer, que não existe luta perdida, a única luta perdida é aquela que a gente não participou, porque sem o mundo do trabalho forte e sem sindicato forte, não há democracia, não há cidadania e não há direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto